Eu aqui, Joyce Hassel, uma candidata ao Senado, Deus pingos nos is, pelo partido Jovem Pan, Reginaldo. Bota a imagem aí, bota a imagem aí no ar, olha lá, virou notícia de jornal, não essa não menina, do jornal lá. Aí ó, o Elton Dias, governador petista do Piauí, quer censurar vídeo que critica a criação de cargos. Eu fiz um vídeo dizendo que ele vai entrar pra história como o pior governador da história. Em época de crise... E não é fácil. Ele criou 3 mil cargos com o Estado quebrado pra botar, aquela coisa que a gente falou no início do programa, né? Botar o cabide de emprego da política AI, da tal, virou capa do jornal, né? E aí ele tá zangado comigo. Faz 7 meses que ele tenta na justiça retirar o vídeo do ar e o juiz diz, não, 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 bobalhão, não, bobalhão, não, bobalhão. E lá tá o Elton Dias. Ei, índio, você tá lá na planilha, né, índio? Né? Planilhinha? Né? Tem planilhinha? Né? Mais um petista, minha gente. Esse aí é o camarada que levou a Regina Souza pro Senado. Porque a Regina Souza, aquela que não consegue falar sujeito, verbo e predicado na mesma frase, era a suplente. Hoje é a senadora, mas foi suplente aí do Elton Dias, que governa, lamentavelmente, o Estado do Piauí.